Vale a pena investir em redes sociais como estratégia de venda? Como as redes podem contribuir com o marketing do seu negócio? Continue assistindo e descubra! Marketing, internet e redes sociais. Não dá para pensar no mundo dos negócios hoje sem pensar na internet. Isso porque ela mudou a maneira como as empresas se relacionam com o mercado e os clientes. Sejam sites com conteúdo, programas de uso interno para as organizações, informações, produtos, serviços e mídias sociais, as opções de uso dessa rede mundial são vastas. Tudo que está na internet tem amplo alcance. E a tendência é que ela aumente ainda mais o volume de vendas gerado nas empresas. Um exemplo disso é a facilidade de comprar online produtos de outros países com apenas alguns cliques. Pela rede, você pode efetuar a compra de produtos ou serviços com cartão de crédito, boleto ou ordem de pagamento. Além disso, quem tem acesso à conta bancária pela internet também pode pagar online seus boletos, por exemplo. Tudo isso feito na hora, pela internet, sem sair de casa. Todos os anos surgem novos aplicativos para facilitar ainda mais a compra e a venda por meio desse mercado. Mas não é apenas o processo de compra que pode ser incentivado pela internet. A interação também. E você, como empreendedor, pode explorar todo esse potencial. O marketing, por exemplo, pode ser trazido para dentro do ambiente das redes sociais, mapeando os usuários, gerando pesquisas, vendas, contatos, cadastros e promoções. As redes sociais aproximam ainda mais as empresas dos clientes. E isso torna ações feitas nesse ambiente digital uma ótima estratégia de vendas. Isso porque tem muita gente online no mundo dos negócios. E a principal vantagem é que não existe hora para venda. Tudo está disponível a qualquer momento. Basta se conectar. Algumas das redes sociais mais utilizadas no mundo são o Facebook, o Instagram, o LinkedIn e o Twitter. Você já pensou em usar alguma delas para promover sua empresa ou captar clientes? Campanhas de marketing podem virar sucesso quase que instantaneamente pelo compartilhamento de informações, que é uma das formas mais rápidas de divulgação e um medidor eficiente sobre o sucesso ou não do que foi oferecido. A empresa de cosméticos Dove, por exemplo, atingiu mais de 1 milhão de visualizações na campanha. Pela real beleza, em questão de dias. A empresa Coca-Cola investe em campanhas para sua grife de roupas em loja online e para jogar online no site da empresa. Tudo integrado com as ações pelo mundo. A maioria das fabricantes de veículos disponibiliza em seu site a possibilidade de o cliente montar o carro que deseja comprar, consultar o preço e os opcionais e localizar as concessionárias. Em sites de diferentes empresas, também encontramos disponíveis serviços como Trabalhe Conosco, em que o interessado por uma vaga pode cadastrar seu currículo no próprio site. Tudo isso é marketing. A internet e as redes sociais permitem que ações sejam realizadas pela empresa por meios digitais para comunicar, atrair e captar clientes. Mesmo os empresários que não desejam ir tão longe com o marketing de sua empresa devem optar pelo menos por um site básico ou uma página nas redes sociais com informações sobre produtos e serviços e os contatos da empresa, como endereço, telefone e e-mail. Mas é importante lembrar que tudo o que está disponível na internet pode ser utilizado para bons ou maus fins. Lembre-se, o marketing deve ser profissional. Por isso, tome cuidado com opiniões pessoais e a forma como são tratados alguns assuntos. Então, produza um bom conteúdo, construa uma boa imagem de sua empresa e escute seus clientes. Essas são algumas das dicas que a internet deixa para o empreendedor. Agora que você já sabe um pouco mais sobre a relação entre marketing, internet e redes sociais, aproveite para usar esse conhecimento a seu favor. Eu fico por aqui. Até a próxima!